LGB não para, a primeira preta da noite, olha a preta que eu achei no bairro do Rafael Félix Ela, toda semana ela muda o estilo mesmo É, tem que mudar né meu amor, tem que mudar como eu disse na última vez É isso aí Me deu em um ladinho agora né É, é, ó, é liso, ondulado, enrolado, é a cor do careca, é o que tem Demorou muito pra fazer essa maquiagem? Ó, foi rapidinho, meia hora, porque eu já tava atrasada né Atrasada, mas cheguei bonita né, já tô meio suada né, porque é a nega dança Mas agora já tô bem Quem pensa a sobrancelha? Eu mesma, produção própria Meteu o cílio 5G né 5G Dá uma rodada preta Que isso, meteu a camisa americana né Meteu a camisa americana né Tá bem esportiva hoje né Bem esportiva, é estilo puro Baixada só dá sucesso Na baixada tem muito sucesso em Ela é uma preta de sucesso Então manda porque você veio preta Mostra E sensualiza Sensualiza preta Me dá um copo aqui preta Bota a mão na parede Sensualiza Manda porque você veio Isso Joga o cabelo Cabelo é novo Isso Cabelo é roladinho Deu mais de um charme né preta Toda semana meu amor Tem que trocar Quero ver a próxima A meter loura né A próxima, a próxima A quarta Quarta entrevista Ah, eu vou começar a cobrar Pela minha imagem Que já tá demais E aí, tá namorando preta? Não, não, não Ó, se eu falar Só vai dar Vai dar merda né Vai dar merda Mas é casado ele não Ah, não, não Eu tô solteira gente É porque não tem homem que presta Dá pra filho ficar sozinha Eu não pego homem de ninguém não Preta, trabalha de gay preta Ó, já falei mais de uma vez Lohane Laces Coloca o cabelo Faça o troça Gente, quer ficar bonito aqui nem eu? Vai na minha loja e compra Essas mulheres tão perdendo tempo Ó, é uma grande profissional Olha como que tá a raiz dela Tá bem feita, olha Cabelo tá bem colocado Olha Olha Que isso preta Cabelo tá cheiroso Ó, e é natural, tá? Olha a raiz Tá boa, tá linda É uma preta americana Joga pra lua que é certo É isso aí Só sucesso Adorei vocês Pela terceira vez E é isso gente Beijo Preta, muito obrigado Tá preta Joga pra lua que é certo